E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, nós vamos com tudo aqui, vamos completar missões que nós já estamos no nível 37 E nós estamos indo, 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 indo Vai brotando aquele like, compartilha o vídeo com amigos de vocês Galera, faz o seguinte, deixa nos comentários agora Você que é novo no canal, que veio através do jogo Jurassic, beleza? Bota assim, hashtag eu, beleza? Hashtag eu que eu vou saber se a galera tá vindo inscrito novo pra assistir esse jogo no canal Porque não tá subindo, galera, não tá pegando reviews Mas tá maneiro, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui os eventos aqui, ó Vamos lá, gente, ó, participe de qualquer arena PVP 3 vezes, beleza? Use 3 classes diferentes de dinossauros do tipo terrestre em uma luta 3 vezes Ah, beleza, vamos lá, ó Alimente 4 dinossauros, suba 5 dinossauros de nível, beleza? Ó, esse daqui não dá pra me completar, tá galera? Vamos ver essa missão aqui, ó galera Essa missão aqui, ó, tem a dinossauro nível 40, não dá pro Tuba Não dá pro Tuba agora, beleza? Nós temos 8, tem que ter mais 2, tem que ter mais 2 Então, vamos fazer o seguinte aqui, galera, vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos alimentar uns dinossinhos aí, ó, galera Vamos alimentar esses dinossinhos aqui, ó Beleza, que é o... ó Vamos lá nele, vamos nesse aqui Vamos nesse aqui Pra gente completar nas missõezinhas ali, beleza? Show São 2, reparadinho dessa daqui Caraca, esse daqui, galera, dá pra jogar pro nível 40 de novo Mas aí não vale a pena você... Esse aqui não vale a pena, cara Entendeu? A gente tem bastante aqui, beleza? Vamos ver aí, 2 missõezinhas completas aqui, ó Show de bola Agora a gente vai participar, é... De qualquer arena PVP, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá Qualquer arena PVP aqui, vambora PVP, galera PVP, que aqui a gente é carne de pescoço Quer ver? Eu vou corrigindo esses daqui, ó, galera Esses daqui eu vou utilizar... Esse... Eu vou utilizar pra... Pra... Quer ver? Esse daqui tá no nível 2 Vamos utilizar esses fraquinhos aqui, ó Vou utilizar esse aqui, ó Nível... Esse aqui, ó É, esse aqui Vamos utilizar esse aqui Vamos utilizar esse aqui Sem talpado, galera Sem talpado, beleza? E vamos utilizar esse aqui, show E vambora Vamos começar a brincadeira aqui, galera Hahaha, moleque Show Vamos começar a brincadeira aqui Um PVP aqui Provavelmente vai pegar uns caras boladão, beleza? Opa Ele combate o nosso carnívoro ali, cara Os 3, não tem pra onde correr Não tem pra onde correr, galera Não tem pra onde correr Beleza Ele tem 100 ali Ele tem que bater 3 vezes no meio Mas é a vez do adversário, tá, galera? Já deu uma porrada aqui no tubo, ó, galera Já deu uma porrada no tubo aqui Beleza Estamos com 2 aqui O que que eu vou fazer? Vou jogar 2 de bônus aqui, galera Vamos jogar 2 de bônus aqui Vou utilizar esse aqui pra boi de piranha O de metrodon Beleza Mandou um só aqui, ó Show Show de bola Mandou só um aqui, galera Mandou só um Ele tem 2 Eu tenho 106 1 2 3 Beleza 4, 8, 7 aqui Eu vou com tudo, galera Eu vou com tudo Ah, ele bloqueou com 1 Tá vendo? Hahaha Se eu não faço isso, cara Eu ia me lascar Beleza Show de bola Ataquei com os 4 aqui Moleque Já veio o leão Veio o leão Beleza Vez do adversário aí Nós estamos bem na fita aí, galera Ele mandou um aqui, ó 116 Já detonou a gente Que é 157 Agora nós vamos ver aqui, ó Nosso Sarko Sucos Bora, vambora Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Eu vou jogar 3 aqui no bônus, galera Vou jogar 3 no bônus aqui Ele É 190 Beleza Vai atacar com 5 Será? Vamos ver quanto que ele vai atacar, galera Será? Atacou com 5 Show Detonou a gente Atacou com 5 Beleza Ih, rapá Deu ruim pra gente, hein, galera Deu ruim pra gente, hein Vamos lá Vamos ver aqui, ó Ó 218 Beleza 1, 2 3 4 E 1 de bônus, galera Vou assim Vou assim Porque Se ele vier aqui, cara Beleza Ele tem 96 contra 91 Vamos ver, ó Ele tem 4 de ataque É vez do adversário Será que vai atacar com os 4? Ataca com os 4, garoto Ataca com os 4 Ih, rapaz Malandro Sacaneou o tubo bonito Mas vou atacar com tudo aqui, galera Vou atacar com 1 Deu ruim, galera O maluco Usei uma estratégia top legal, mano Top legal Acabou com o tubo aí, ó Porra, eu não imaginava Que ele tinha botado isso tudo no... Na defesa Mas tá maneiro Tá maneiro Cara Putz Vira o tubinha Perdendo logo de cara aqui É complicado Mas beleza Vambora Vambora, galera Vambora aqui Quando a gente pegar a manha das batalhas Vai dar ruim pra eles, cara Vai dar ruim É o problema que esse daqui é muito no sorteio ali, né, galera Ele botou 3 tipos de... De dino ali Botar aqui uma guardada aqui Beleza Show de bola Vamos... Esse aqui é um desafio aqui, ó Um desafio aqui Beleza Ah não É... Tem que ser 3 diferentes, cara Tem que ser 3 diferentes aqui pra gente poder... PVP Mas vamos... Vamos... Vamos aqui no primeiro mesmo Vamos no primeiro mesmo Show de bola Vamos no primeiro mesmo Beleza Eu vou utilizar Esse aqui Beleza Eu vou utilizar Cadê? Vamos lá Vamos utilizar esse Show de bola E vamos utilizar o piteiro down Vambora Agora ficou mais topzinho, né, galera? Topzinho Tô indo usar pra gente completar as paradinhas, galera Vou completar as paradinhas Vamos ver Vamos ver o adversário que a gente vai pegar aí Depois, ó Pegamos o maluco... Carniceiro aí, hein, galera? Carniceiro aí Ó Deu ruim pra gente aí Que dois caltres nossos ali, ó Deu ruim, galera De novo Ó, é minha vez Beleza O que que eu vou fazer aqui, galera? Ele tem 133 Eu vou jogar 2 aqui, galera Vou jogar 2 aqui no bônus aqui E vamos ver se ele vai atacar com os 3 aqui, ó Com os 3 ele derruba a gente Minha vez Vou atacar logo com 4, galera Vamos ver aí se ele botou, ó Beleza Ele tem bastante bônus ali Pra aquele lendáriozinho dele ali Destruir a gente, tá? Eu não tava nem atacado com 4 Mas tá maneiro Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue aqui Ele atacou com 4 aqui Destruiu a gente de boa Tá bonito Não tá ruim, não, galera Não tá ruim Ele tem... Vamos ver aqui Vou botar 1, 2 aqui Vou botar 1 aqui no bônus aqui Porque... Tirei 2 de defesa dele Tá bonito Ele tá com 4 ali Com 2 de defesa Se ele atacar com os 4 Não derruba a gente Ele jogou no... Na defesa ali, rapaz 1, 2, 3, 4 Vou jogar aqui, galera Vou jogar aqui Beleza Tirei 1 de defesa dele Ele tá com bastante bônus Caraca 7 de bônus, mano 7 de bônus Vai ter que atacar com os 7, mano Aí Tacou com os 7 Aí brinca Não deu Agora não deu Beleza Aí agora deu ruim Porque o nosso último Não é... Páreo pro dele, né Beleza Ele tá zerado ali Vamos ver Eu tô com pouco ali de... Eu botei 1 só, né Botei 1 no bônus Mas tá maneiro Tô com 5 de bônus Vamos ver aqui, ó É 700 e pouco dele Ó Opa 8, 61 Vou jogar aqui na defesa Os 2 Vou jogar os 2 na defesa Tá maneiro Beleza Eu fiz a conta errada, cara Fiz a conta errada Eu vi 8, 61 Acho que deu 6, 61 É Isso aí Fiz a conta errada Beleza Tiro o 2 ali Já era Vambora aqui, ó Vambora aqui Vamos botar 3 aqui Vou botar um ataque aqui mesmo Porque tá complicado Um de defesa ali Deu ruim Deu ruim Eu tive reparando Parece que Quando você vem com 3 diferentes Você leva desvantagem, cara Você corre o risco De levar desvantagem, né Entendeu? Quando você vem com 3 diferentes 3 dinos diferentes O ideal é 2 da mesma raça, né Deixa nos comentários Se é isso mesmo, galera Deixa nos comentários Se é isso mesmo Beleza Agora nós vamos 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 ganhar a última, cara A última a gente tem que ganhar Porque Caraca, passa vergonha, malandro Eu tô jogando offline Eu ganho essa desgraça Jogo online Eu dou mole, cara Sei lá, galera Sei lá Eu não sei se é Porque a gente não raciocina direito Beleza Vambora Vou botar aqui Vambora aqui No da arena aqui Show de bola O da arena aqui, galera O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou colocar esse aqui Vou colocar Esse carnívoro E vou colocar Esse aqui Beleza Vambora 30 de ouro aí Vamos ver se ele vai trocar Os dinos Se não trocar o redino A gente troca também Tá, galera Vambora Vamos pra última batalha Esse é a pessoa 3 derrotas seguidas Aí deu ruim, parceiro Minha vez Minha vez Beleza Show Joga aí no bônus aí Ele tem 2 lá, né Tá maneiro Trocou o dino aí Trocou o dino Ele não derruba o nosso, cara Ele não derruba o nosso Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui A gente tem Vou trocar aqui Vou botar tudo no bônus aqui Porque Beleza Ele tem 3 ali 3 ali Opa, botou Deu a minha vez Deu pra mim A vez Vamos ver aqui, ó Beleza Show Vou atacar com tudo, galera Vou atacar com Porra, ele não vai conseguir Defender isso, não Vou botar um Botar um de defesa aqui, galera Vou botar um de defesa aqui 4 Boa Moleque É, compadre O nosso dino Não derrubou o deles Tá bonito Tá com 5 Será que vai atacar com 5? Atacou com 5 Beleza Atacou com 5 Show de bola Vamos ver agora, galera Vamos ver agora, ó Show de bola Vamos ver, ó 516 1.200 Vou jogar aqui no bônus, galera Vou jogar no bônus Haha, moleque Show Show Essa é a nossa, galera Essa é a nossa Só perco se eu der muito mole, cara Só Ih, aquele fraquinho ali Não derruba o nosso, não Minha vez Beleza Vamos embora Vamos batar com tudo Vou atacar com tudo Tuba Já era, malandro Haha Cenário de batalha destruído Show de bola, galera Aí sim, malandro Aí sim Haha Só o final pra salvar a gente Porque tava osso, cara Tava osso, osso, osso Beleza, beleza Vamos esperar aí Carregar o jogo O jogo carrega rápido, né Last Day demora pra caraca Pra carregar Mas esse jogo aqui carrega rápido Beleza Show de bola Vamos continuar aqui, ó Beleza Desbloqueamos ele, malandro Show Já vamos botar pra incubar aqui, ó Beleza Tá bonito Tem um ali também, ó Incubando ali Tá maneiro Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Valeu Completando as missõezinhas aí Vamos ver se a gente completou mais alguma missão aqui, ó Ó Completamos mais uma aqui, ó Tá vendo Tá faltando uma só aqui pra gente completar E show de bola Tamo junto aí, galera Um abração Fui